Exteriores, mas com outros adversários, um jogo de muita pressão e numa sequência muito pesada. Então quem acha que vai ter grandes jogos, não vai ter, não vai encontrar. Em algum momento vai oscilar. Então o Manchester City, que daqui a pouco vai estar aqui batendo bola nessa gramada, perdeu agora para o Brent Fernando no final do campeonato inglês. Deu uma relaxada, já era campeão inglês, ia para a final da Copa da Inglaterra e depois a final aqui da Liga dos Campeões e perdeu para um time que é ali da oitava, nona posição, quer dizer, um time que é inferior. E jogou as duas vezes, aliás, nessa Premier League. Então acho que o Flamengo fez um bom jogo ontem. O Racing foi um adversário bem chato, bem difícil, muito competitivo e que melhorou já nos últimos jogos. Já se imaginava essa dificuldade e acho que o Flamengo conseguiu uma vitória bem importante. Não foi um jogo de bola, mas a Libertadores não vai ser construída só com shows e com atuações históricas. Você vai ter dificuldade aqui e ali e nesses jogos é importante saber, encontrar soluções. Mas eu acho que o técnico e o jogador já se encontraram, óbvio, uma vitória muito importante. Fala, nação Nubro Negra, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos à Fala Geral. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, né? O Landim está indo conversar sobre SAF com o Bayern de Munique. Vou esclarecer tudo para vocês sobre isso. Em relação ao São Paulo, ele está indo de orelha a orelha, né? Após essa partida que vai lotar no Maracanã, Flamengo e Grêmio. O Flamengo vai ter em torno de 10 dias para poder treinar a São Paulo. Ele vai poder realmente botar o que ele entende de futebol em relação aos treinamentos durante um tempo bem, assim, relevante, né? Diante do cenário caótico que é o calendário brasileiro. Sobre o mercado da bola, vamos atualizar a situação do Marinho, do Arrascaeta, que o México está querendo o Arrascaeta, e também do De La Cruz. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flágeral TV. Mas antes disso, se gostarem do vídeo, deixe seu like. E esse vídeo é um oferecimento da Parimete, a maior casa de previsões esportivas do Brasil. Eu já estou deixando para vocês ali como funciona o layout deles, que é muito bem feito. E se vocês não sabem, eles são os patrocinadores de vários clubes aqui do Brasil e também patrocinador oficial do Campeonato Paulista. Uma casa confiável e somente se você for maior de idade, tiveram qualquer sobrando, você coloca lá na Parimete para poder se entreter, ok? Não é uma renda extra, é para você se entreter. E se você ganhar, você consegue levar um trocadinho aí no bolso, ok? E em relação ao bônus, você consegue ele colocando esse cupom FLAG, que está aqui embaixo. E o site está fixado aqui no primeiro comentário. E vamos para as notícias, que é o que interessa. E agora falando sobre o mercado da bola, fazendo aquele resumão para vocês. Vou falar do Bela Cruz, falar também do Arrascaeta e do Marinho. Vamos começar pelo Arrascaeta, que é o assunto que a galera mais quer ouvir. E aqui não tem enrolação, eu jogo logo os assuntos que vocês querem ouvir no começo. O Arrascaeta está ali sendo o alvo do Monterrey do México. O Monterrey enxerga ele como o principal jogador para ser contratado na próxima janela. E eles querem realmente um jogador que tenha o estilo do Arrascaeta. Agora eu digo para vocês, galera. Isso é notícia aí de um portal lá do México. Eles vão vir com tudo para cima do Arrascaeta. Mas a questão é a seguinte. Vocês acreditam realmente que o Arrascaeta vai trocar o Flamengo pelo México, para ir morar no México, para jogar no Monterrey? Eu não enxergo isso de jeito nenhum, galera. Porque o Arrascaeta é um cara que é ídolo da nação rubro-negra. Mais carioca do que ele. Impossível relacionado a alguém que veio lá do Uruguai. O cara ganha uma fortuna aqui, tem tudo do bom e do melhor. O Flamengo é feliz demais e a multa dele é de 200 milhões de reais. O time do México não vai pagar 40 milhões de euros que dá esses 200 milhões de reais para o Flamengo. Eu duvido. E eu duvido também que o Arrascaeta aceite essa proposta quando ela chegar. Então, galera, para quem está muito preocupado em relação ao Arrascaeta sair, podem ficar tranquilos que ele não vai aceitar essa proposta, muito menos o time do Flamengo. Mesmo se o Flamengo contratar o Dela Cruz, não tem essa do Arrascaeta ir embora. A Arrascaeta é um patrimônio nosso e a gente vai preservar o nosso patrimônio. Ok? Então podem ficar tranquilos que o Arrascaeta não vai sair do time rubro-negro a princípio. Só se uma catástrofe acontecer. E isso dificilmente acontecerá. Em relação ao Dela Cruz, a situação ficou mais complicada. Após o Flamengo ter acertado a compra de 50% do passe do atleta com o Liverpool, do Uruguai, agora o River Plate após a vitória em cima do Fluminense não quer mais vender o Dela Cruz. O Flamengo desistiu de vender o Dela Cruz. Aí eu te pergunto, e aí, como é que vai ficar a situação? O Flamengo deve ter se acertado com o Liverpool, mas com alguma cláusula, né? Para que caso ele não consiga comprar do River Plate, o Flamengo não tem que pagar o Liverpool. Então é complicada essa situação. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários sobre isso. Mas saiu diversas notícias que o Flamengo já tinha comprado, né? 50% do passe do atleta. E se o River Plate não quiser vender o atleta, o atleta vai ficar no River Plate. Então é isso. Então o Dela Cruz, a princípio, o River Plate não vai mais vender, não quer mais negociar o Dela Cruz. Mas só que a gente sabe que a verdade de hoje do futebol pode ser a mentira de amanhã. Então o River Plate pode não querer vender agora, mas o atleta está insistindo em vir, já tem acerto com o time do Flamengo. Essa novela do Dela Cruz ainda não terminou, apesar dessa notícia. Em relação ao Marinho, segundo a Jovem Pan, o atleta deu um passo bem grande para se acertar com o São Paulo. O valor que o São Paulo prometeu pagar a ele, o valor aumentou, deixando muito próximo do que ele quer receber. E agora o Flamengo está conversando com ele, com o São Paulo, e está conseguindo ver que realmente ele está com o pé fora da gávea. Vamos aguardar. Marinho é um atleta que realmente não está mais nos planos dos rubro-negros, da diretoria rubro-negra, da comissão técnica rubro-negra. Até porque o ato de indisciplina dele foi complicado. Ele ficou na sala, o pessoal chamando ele, terceira pessoa chamou ele, então foi bem desgastante. Se o atleta quisesse realmente continuar, viajaria com o elenco do Flamengo, conforme os outros também que estavam com dor e viajaram. É isso, galera. Vamos aguardar. Está muito próximo de ir para o São Paulo, o Marinho. E podem ficar tranquilos aí, que o Arrascaeta vai continuar no time rubro-negra, apesar desse desejo mexicano. E agora um assunto que eu sei que incomoda vocês, que é sobre a SAF. Me incomoda também porque eu vejo o Flamengo com condições de não precisar vender nenhuma parte do clube, porque consegue se manter muito bem hoje em dia sozinho. Sendo que todos os clubes estão, ou a maioria deles, estão de olho em relação à SAF. E o Flamengo não é diferente. Já teve ali palestra lá na Gávea sobre a SAF algumas vezes. E agora, segundo o Anselmo Góes do Globo, o Flamengo, após a partida da Champions, que o Landim sempre vai para a final da Champions, né? Ele e mais alguns dirigentes, o Rodrigo Dungos, o BAP, o Gustavo Oliveira, o Gustavo Oliveira que é relacionado ali ao marketing do Flamengo, eles vão se reunir com dirigentes do bairro de Munique para entender um pouco melhor como funciona a SAF deles. E é a SAF que mais agrada a diretoria do Flamengo, caso ela vá fechar uma parceria nesse nível, né? Porque o bairro de Munique, ele vendeu apenas 25% do clube. Eu digo apenas porque a maioria vende mais de 50%. Então eles venderam 25% em relação a ações, né? Eles fizeram um molde diferente ali sobre a SAF. Eles pegaram e venderam 25% das ações para algumas empresas, dentre elas a Audi, se eu não me engano, a Adidas e mais uma empresa que não me vem à memória. Mas a principal relação é a seguinte, que o clube pode continuar gerindo o futebol, mandando embora, contratando sem a interferência da SAF. O clube continuaria com autonomia. E os valores, com certeza, caso o Flamengo consiga ter continuidade a essa situação, vão ser valores astronômicos ali, entre 3 bilhões e 5 bilhões de reais, pelo menos. Então é um caso que a diretoria está sim procurando saber. Isso não quer dizer que ela vá fechar uma SAF, mas ela está buscando informações. E eu gostaria muito de saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Será que o Flamengo fechando uma SAF seria uma coisa boa? Porque a maioria da torcida, pelo que a gente vê nos comentários, é totalmente avessa a uma SAF. Sendo que a SAF que o Flamengo está almejando fazer, caso faça, é de vender uma parte, ou 20%, segundo a matéria, ou 25% do Flamengo. E aí entraria realmente uma verba gigantesca. A opinião de vocês é importante, coloque ela aqui embaixo do vídeo, porque essa situação realmente mexe muito com o coração dos rubro-negros. E na ação, São Paulo está rindo de orelha a orelha. E não é pelas atuações do time dentro de campo. E sim porque ele vai ter o precioso tempo que ele queria tanto para poder treinar o elenco rubro-negro, graças à data FIFA. Finalmente agora os campeonatos estão dando aquela paralisação na data FIFA. Tudo bem que ele não vai poder contar com Ayrton Lucas e nem com Pedro. E também sem alguns jogadores que foram convocados para as seleções, sem ser a do Brasil. Sendo que ele vai ter aquele tempo, ele vai conseguir descansar o elenco, vai poder treinar do jeito que ele quer. E ele também reclamou do gramado. Pode ser que o Flamengo jogue duas partidas lá em Brasília, no Maré Garrincha, mas o Flamengo vai utilizar desse tempo para poder dar uma melhoria no gramado do Maracanã. Vai ter o plantio das sementes de inverno. Porque realmente o gramado do Maracanã está muito ruim, o que a gente já vem falando há muito tempo. Isso prejudica o futebol de um time que tem uma qualidade muito alta nos passes. E aí você toca a bola, a bola chega um tijolo por causa de tanto buraco. É complicado demais. Então às vezes a gente pode ter atletas contundidos por causa do gramado, atletas que erram o chute por causa de um gramado ruim. Complicada a situação, mas eu venho aqui principalmente para exaltar esse momento de descanso que o time vai ter em relação às partidas. E de treinamentos. Acredito eu que ele faça até mesmo treinamentos em dois turnos. Porque ele quer o time jogando do jeito que ele imagina. Alguns jogadores já estão mais adaptados ao jeito de São Paulo e outros não. Mas eu tenho certeza que quando voltar, porque só volta em torno do dia 22, o futebol, o Flamengo vai conseguir mostrar um futebol mais eficiente, principalmente na parte física. Porque com esse tempo para descanso, o corpo dos atletas vão conseguir se adaptar melhor aos treinamentos do São Paulo e sem ter sempre partidas ali no meio. E as partidas desgastam extremamente os atletas. Valeu. Passa a mão para o negro, tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima e fui.